Bom dia, amor. Bom dia. Tudo bem? Já tá pronto, Benvinha? Já, eu tô um pouco atrasada. Ixi, tá tarde, né? Tem muita reunião hoje? Tá tarde a gente se fala, tá bom? Tá bom. Beijo. Fica com Deus. Vou ficar te esperando, tá? Afoga o gás, moça! Afoga o gás. Afoga o gás. Tira o pé do chão e vá! Afoga! Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega a sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pega o divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega véia. Te tiro a morreia. Você não tem nem noção de como é. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás. Tira o pé do chão! Afoga o gás. Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega a sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pega o divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega véia. Te tiro a morreia. Você não tem nem noção de como é. Afoga o gás. 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 Oi, meu amor. Tudo bem? Você já chegou? Já. Eu estou com muita dor de cabeça. Então vamos tomar um banho? Ah, vamos sim. Como foi seu dia, meu? Fiquei pensando o dia todo em você. Jura? Ah, que linda, meu amor. Que saudade que eu estava, viu? Obrigado.